Às vezes lança um joguinho e que a gente simplesmente não imagina que esse jogo, ele vai ser um sucesso tão absoluto assim, que a galera vai jogar tanto, né? E eu quero falar disso aqui hoje, alguns jogos mais recentes, que entretanto eles fizeram um sucesso tão grande ali, que espantaram bastante os jogadores, ficando em tops ali e tal, e sendo muito comentado durante semanas ou até meses ali, algo que surpreendeu muito os jogadores. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e clica aí na descrição se participar concorreu para o Playstation 5 e vambora para o vídeo. Bem, vamos começar com o Helldivers 2, que ele me deu mais ou menos a ideia desse tema aqui, porque o jogo saiu agora, né? O Helldivers 2 é o jogo sendo publicado pela Sony no PC e ele é o maior sucesso da Sony publicado no PC. A Sony já trouxe God of War e Horizon para PC e o jogo passou esses dois, fazendo bastante sucesso, o jogo batendo quase 200 mil jogadores e a tendência por enquanto ainda é do jogo aumentar. O jogo é um jogo de serviço, multiplayer, divertido, onde você entra em áreas e mapas, você precisa derrotar alguns bons, fazer algumas missões, coletar itens, você faz isso com foco, jogando com outros jogadores, né? E conforme você vai progredindo, evoluindo, pegando coisas, você vai ganhando, desbloqueando novas possibilidades, novas ferramentas, armídeas, você pode ficar chamando as coisas para chegar até você ali no mapa. É um jogo bem divertido, é um jogo muito gostosinho de se jogar, né? Ele tava com problema no lançamento de servidores, só que quando o negócio vai começando a melhorar ali, eles foram arrumando, o jogo tá ficando muito divertidinho, muito gostosinho de se jogar. Então, né? É um jogo que faz jus ao sucesso dele, é um jogo bacana, né? Vamos ver quanto tempo ele vai perdurar aí, né? Mas, assim, pra jogar, né? O começo ali, né? Por algumas várias horas, é um jogo que vai te divertir bastante, vai te deixar bem vibrado ali. E faz justificativa ao Helldivers ter batido tanto número de jogadores aí, tanta gente que tá ali animado a jogar ele. E é um jogo que eu realmente não esperava que fosse tanto sucesso. Porque embora o Helldivers já tinha um público do Helldivers 1 ali e tal, ele não era um jogo, assim, nossa, que a galera tava comentando como um dos grandes lançamentos do ano, ou de fevereiro e tal, eu não vi pelo menos muito ali, talvez no meu círculo, mas aconteceu, fez sucesso, legal, né? Cara, outro jogo aí que eu acho que dispensa comentários é o Power World, véi. Sendo o segundo jogo mais jogado da história da Steam depois do PUBG, esse jogo aqui foi um sucesso absurdo, batendo 2 milhões de jogadores. É um feito, assim, que eu acho que literalmente ninguém imaginava. E o Power World foi um negócio meio curioso, porque eu já sabia da existência do Power World há uns tempos atrás. Só que, assim, era aquele negócio, assim, ah, é legalzinho a ideia do jogo, né? Misturar pokémonzinhos lá, com os bichinhos, utilizando as armichas e tal. Só que, assim, ele não era um jogo que tu via, né, antes chegando do lançamento, assim, a galera hypada, animada, falando desse jogo, não. O jogo, ele começou a muito ser comentado, assim, no dia que saiu, basicamente, aí a galera começou a falar, 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 e o jogo foi, tipo, sei lá, um efeito dominó maluco, todo mundo foi falando do jogo, e o jogo foi um hit absurdo, cara. Foi um negócio muito estranho que aconteceu com o Power World, né, porque, assim, era um jogo legal, que chamava a atenção, a galera já tinha falado, ah, olha esse pokémonzinho aí, legalzinho, engraçadinho. Só que o negócio, mano, explodiu de uma forma muito insana ali, né, e o jogo fez muito sucesso, ainda tá fazendo muito sucesso, né, ele caiu um pouco os jogadores aí, né, a gente até trouxe um vídeo comentando. Só que, cara, o cair dele é o sucesso de vários outros jogos. Então, assim, o jogo foi um sucesso absurdo, meio que, eu acho que, inesperável, né, por todo mundo, ninguém esperaria que ele seria, tipo, um jogo que bateria 2 milhões de jogadores no segundo jogo mais jogado da Steam. Ninguém imaginaria isso, então, é surreal o que o Power World fez, né. Parte disso, claro, a temática dele é engraçadinha, né, que faz meio que uma paródia de pokémon, mas é um jogo divertido, né. A gameplay dele é divertida, o crafting, você cria as suas bases, é totalmente divertido e funciona muito bem, né, e eu acho que isso que importa, o jogo ser divertido é o passo mais importante pra ele dar certo, né. Baldur's Gate, outro aí, né, ano passado, estourou uma bolha, fez muito sucesso. Um jogo que, diferente do Power World, o Baldur's Gate, eu já via bastante movimento, até por parte minha e de outras pessoas, em meio que espalhar a palavra de Baldur's Gate 3. Porque a gente via um potencial muito grande nesse jogo, antes mesmo de lançar, até porque o Baldur's, ele tava no Early Access, diferente do Power World, que ele lançou, o sucesso dele foi o Early Access. Então, era mais difícil, realmente, também, a gente falar do Power World ali, como a gente falou do Baldur's, porque a gente já tinha, eu tinha quase 100 horas, né, de Early Access de Baldur's Gate, antes do Baldur's Gate realmente lançar. Então, a gente sabia do potencial do jogo, a gente sabia que o jogo era ali, tinha um bom potencial, e aí, junto com os market lá da parada do urso e tal, muita gente começou a comentar e o Baldur's acabou sendo um sucesso, que também não era tão esperado assim, porque, cara, é um jogo que vai muito contra a, sei lá, tendência atual da indústria pra muitos, né, que a galera quer, sei lá, ação-aventura, e jogos com gráficos mega realistas, e o que a gente tinha era um jogo por turnos, top-down, gráficos são bonitos do Baldur's, mas também não é aqueles gráficos de ponta, né, e tanto que você tem uma outra pessoa aí, aleatória, na internet, que fala que é jogo de celular, né, porque fica dolorido com o sucesso do jogo, mas fora isso, cara, o jogo foi um sucesso absurdo, né, claro, merecidíssimo, um jogo muito bom, muitas opções, muitas possibilidades, o que fez esse jogo aí também bater absurdos números. Outro jogo que chegou ali, silenciosamente, e, buf, estourou nas paradas ali, foi o Lethal Company. O Lethal Company, cara, eu não sabia dele, eu não conhecia ele, eu só vi o analista da Steam, jogos mais jogados, Lethal Company, que negócio é esse? Que gráfico bizonho é esse? Parece bom. Eu fui jogar Lethal Company, o Lethal Company é muito legal, é um jogo mega divertido pra você jogar em grupos, né, claro, tem que jogar em grupos, né, e você vai explorando luas locais, e várias coisas aleatórias podem acontecer, várias formas de falecimento podem acontecer, e cada vez mais você vai desbloqueando e descobrindo coisinhas novas, né, é um jogo muito divertido, que cria muitas situações cômicas com amigos, e isso faz o jogo ali acabar sendo um sucesso, que a galera vai jogando, vai chamando mais amigos, mais gente vai jogando, e o Lethal Company vai ali, fazendo a gente ficar rindo à toa dentro desse jogo aí, então é outro com um sucesso bem justificável. Um outro que fez aqui um pouquinho mais antiguinho, acho que é o mais antiguinho dessa lista, mas que também fez um sucesso que eu não imaginava, e quando eu vi, ele já tava fazendo um sucesso, já tava ali entre os top jogados da Steam na época, que foi o V-Rising, e o V-Rising, ele me chamou a atenção, que eu falei, putz, eu não tava muito, assim, por dentro desse jogo, e é um jogo de matemática que eu gosto, eu gosto de temáticas de vampiro, e eu falei, pô, diabo, vampiro, e você cria o seu castelo de vampiro, como tipo, o Minecraft de vampiro, sabe, e eu falei, é isso aí, é isso aí, vou jogar, e o jogo é muito bom, você dormia e acordava, pensando em jogar o V-Rising, ali, ele tem muitos chefes que servem pra você progredir no jogo também, então ele tem boas batalhas de chefes, exploração de mapas, mecânicas, eles adicionaram mais mecânicas aí, eu voltei a jogar ele há um tempo atrás também, e mais coisas que foram adicionadas, que deixaram o jogo mais interessante ainda, então faz juízo ao sucesso, porque é um jogo muito divertido também, muito bacana, e que mereceu, aí também merece o sucesso que ele fez, isso aqui, ele também tá no Early Access ainda, lançando conteúdo, sendo bem elogiado pelos jogadores, vamos ver a versão final. E por último, nós temos aqui, o Armored Core 6, esse jogo aí feito da From Software, que eu realmente, eu não imaginava que ele ia ser o segundo, né, basicamente, jogo da From Software, a ter mais pessoas jogando, passando os Dark Souls, né, acho que ele empatou ali, ou passou até o Dark Souls 3, isso tudo, né, parte do sucesso de Elder Ring, né, que trouxe ali, muito mais visibilidade pra From Software, né, e até vai trazer muita visibilidade, até pros próximos jogos dela, que forem anunciados, pra própria DLC, né, mas o Armored Core eu não imaginava, sinceramente, mesmo sendo da From Software, eu não via esse jogo fazendo o sucesso que foi esse nível pra ele, porque, cara, é um jogo de robô, é um jogo de robô que não é tão simples, ele tem complexidades, ele era conhecido por ser bem complexo, embora eles melhoraram um pouco, né, deixaram menos complexos aí, pros novos jogadores, é um título que tá lá no sexto, né, isso aí às vezes afasta alguns jogadores também, você fala, pô, esse jogo aqui é o seis, mano, e aí, não joguei os cinco anteriores, eu não sei direito o que é isso, isso acaba às vezes afastando, e ainda assim, né, temática de robôs do jogo conseguiu, ali, ficar em alta, né, tendo mais de cem mil jogadores, por um jogo de robôs extremamente nichado, que pra mim só os japoneses iriam comprar, e alguns fãs, ali, da From Software, e não, cara, o jogo bateu muito sucesso, fez muito sucesso, né, muito em parte, claro, ao Elder Ring, e, né, basicamente, esses aqui foram jogos que ninguém imaginava, e que, né, fez sucesso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no papo, até a próxima, e tchau, tchau! E aí